Conceito a palavra para a vereadora Regina Pinho. Bom dia a todos, cumprimentar a todos os vereadores, desejar um bom dia. Desejar aqui nosso amigo Rogilson, sempre bem-vindo na Câmara, ex-vereador, nosso colega ali do Monte Carmelo, os demais que trabalham na Câmara e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Essa semana, uma semana bastante produtiva, de muitas notícias boas. Agora há pouco, o projeto de lei do Executivo para o reajuste do peso salarial, 14,95 os professores, o reajuste do salário mínimo. Começando o dia a hoje com notícia boa, né, gente? Graças a Deus. Você me dá uma parra, Gerardo? Boa, graças a Deus. Realmente, vi uma notícia muito boa, né, que até então, para a vereadora Regina, há pouco tempo, acho que não está há muito tempo, esse foi dado um reajuste de 36, não sei se ponto 24, não é isso? Exatamente. E até hoje, alguns municípios ainda nem deram esse primeiro aumento. E agora o nosso município está aumentando, é o segundo aumento. E aí, entrei esse aumento, né, de 14 pontos, quase 15%, né, de aumento novamente dos professores, é louvável, é merecedor, o prefeito tem esse reconhecimento, que sabe que é direito dos professores, mas com coerência e agilidade, o prefeito tem agilidade e direito para cada servidor do seu município. E os professores mais que merecedores, que todos nós aprendemos com eles, né, realmente tem que ser bem remunerado, todo professor, porque eles merecem, né, eles que nos educam, eles que nos botam no caminho certo de cada profissão, de cada... Parabéns aos professores, com mais esse aumento, se Deus quiser, creio que antes de finalizar o mês, logo, logo vai ser aprovado esse projeto, todos os vereadores que são todos de acordo, a gente sabe disso, e eles estão de parabéns, e parabéns ao prefeito pela responsabilidade que ele tem para com todos os seus presidores. Obrigado, vereadora, pela parte. Obrigada por minha pergunta. Continuando falando das ações positivas, né, a gente visitando com a Lidiane, que é a coordenadora da educação infantil, né, as creches, já entregando o pagamento escolar, que é até fazer uma explanação, uma explicação, até para quem não tem conhecimento a respeito, o pagamento escolar não é comprado com Fundeb, gente, Fundeb não pode comprar pagamento escolar, certo? A nível de informação, para quem não sabe ainda, certo? O pagamento escolar foi comprado com recurso próprio, a quem eu parabenizo o secretário de Educação, o prefeito, o Aldenise, que é o secretário de Finanças, que é uma pessoa bastante organizada, que conseguiu economizar esse recurso para esse pagamento escolar, pagamento muito bonito, no sinal, e estive lá entregando já em algumas creches, Pedra Branca, Caixada Noste, o SEI, também, da SED, já foi entregue, e eu acho que foram esses três ou quatro que já foram entregues. E as demais escolas também vão receber, é o pagamento para infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, toda a rede vai receber, né, explicando essa questão para que não haja dúvida. Falando de mais ações positivas, o nosso município é um canteiro de obras, como todo mundo já sabe, né, O CEMEI, por sinal, está muito bonito, estive visitando semana passada, está em pleno andamento, a gente passa ali dormindo, eles estão em obra, né, tem o CEMEI, tem a Escola Caixada Sul, também, Francisco Bernardo, também está em pleno andamento, em uma obra que não para, é fim de semana, em tudo, tem gente trabalhando. Calçamentos, visitei na Barra, juntamente com o prefeito, calçamentos da Barra, Jardim também vai começar, Monte Carmelo, né, para a praça, a quadra, os calçamentos, também o assentamento Laura, também com calçamento, os bombas, o assentamento bombas vai começar, acho que próxima semana, provavelmente, Ruas da Sede também com calçamentos, na volta também, né, a pracinha com a academia ao ar livre, logo em breve, a entrega do calçamento, deve estar bem próxima também, reforma da Caixada Norte, no posto de saúde, provavelmente, se inicia, talvez, logo em breve, próxima semana, talvez, reforma de calçamento, e o que eu acho mais importante, além da qualidade das obras, de beneficiar toda a comunidade, com essas benfeitorias, é a mão de obra, gente, vocês imaginam a quantidade de pais de família, que estão tirando seu sustento dessas obras, né, eu vejo aqui o semelho... Realmente, colega vereadora, a gente vê que, a gente vê que uma dificuldade maior, não só aqui na Terro Soca, a questão de geração de emprego, e com essas obras que vêm, aí, desde o começo da gestão do prefeito britânico, tem gerado muito emprego, formal, informal, esses empregos que vêm ajudando, a sede, as comunidades, onde está havendo as obras, importante, além da mudança notória, tá, no nosso Terro Soca, a mudança notória, não sei se a colega vereadora citou também, né, começou também, a limpeza lá do estádio, provavelmente, para começar a obra do estádio, que é uma obra importantíssima, já que a gente vê que a Terro Soca... É uma obra importante, Adriana, na escola do Conjunto Barbada, né, também, já faz mais ou menos, mais um mês, eu acho que eles já retornaram, estava parado há 10 anos, né, com retorno, uma escola muito popular. Você é um exemplo de 1.8, né? Então, assim, essa obra, eu citei na sessão passada, nas 14 salas, né, que tinha começado essa obra, a do estádio, que é também uma obra muito importante, que já aqui na Terro Soca, tem tempo desse postista, né, que a gente vê, o pessoal respira o esporte, a gente sabe que é bom isso, para os jovens, para todos nós que gostamos do esporte. Enfim, então a gente vê, colegas vereadores e vereadoras, a mudança notória da Terro Soca, a evolução do nosso município, graças à responsabilidade e à dedicação do prefeito que a gente vem aplicando os recursos públicos da melhor maneira possível no nosso município. Muito obrigado, colega vereadora, por mais uma parte. Também foi feitado o peso do terreno, da nova areninha no conjunto barbado, né? Colega vereador, a areninha do retiro está praticamente concluída já nos seus finais, para ser entregue à população lá, da Ribeira do Castorela, do retiro. Exatamente. Também visitei essa outra lá, do lado da areninha, nessa semana, e está em fase de confusão. Então, daqui a uns dias, com certeza, vão ter muita inauguração. Não há como esquecer também do Hora de Aradá, que vai alcançar mais de mil horas de arado, né? Para os nossos agricultores. Esses agricultores que antes não eram lembrados, não tinham nenhum favorecimento, né? Então, o prefeito tem trabalhado para diversas áreas, né? Numa área tão importante que a agricultura também tem olhado, e eu fico muito satisfeito, né? Pela minha família, meus irmãos, né? São agricultores também, a gente não perde essa raiz tão importante que é da agricultura. Pois é, o fato. Vale ressaltar também, né? Que a gente está vendo, né? Não é mais novidade do que a gente está falando, porque nós estamos vendo tudo o que está acontecendo em termos de sobra, né? E graças, graças primeiramente a Deus, e segundo, a uma grande parceria, né? Do nosso prefeito Vitinho com os deputados, que teve, né, essa parceria solidificada cada vez mais do grupo grandioso, e uma excelente aquisitação por toda a parte da gestão do prefeito Vitinho. E a gente ficou muito feliz com todo esse crescimento do tempo de sobra, que é em todos os campos do tempo de sobra. Os campos do tempo de sobra estão sendo assistidos. Muita coisa para fazer, mas o prefeito Vitinho, a senhora e todos os vereadores, abraçaram tudo o que diz de curto e almas e estar sendo feito com dedicação. Obrigado. Mas, como eu disse, não é só obras, né? Mas é valorização também das pessoas, da qualidade de vida. E a gente fica feliz de estar aqui na Câmara para votar, que é bom para a população, que é bom para todos nós. Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigado.